Eu quero um fundo verde para mim Pra que eu seja São Paulo e Berlim Eu quero um fundo verde que soma com essa dor Eu quero fazer sexo dentro do elevador Eu quero um fundo verde pintado na minha parede Eu quero um fundo verde para mim Pra que eu possa voar se estiver aqui Eu quero um fundo verde para cenas de amor Beijar naquela ponte com vista por favor Eu quero um fundo verde que mude as cores da parede Eu quero um fundo verde para mim E num salto dar um pulo em Pequim Eu quero um fundo verde que realce a minha dor De poder ter qualquer coisa e sentir falta do amor Eu quero um fundo verde que acabe com a minha sede Enfim 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 Eu quero um fundo verde só pra mim Pra que eu seja vocês E diga sim Eu quero um fundo verde como que será el normal Eu quero um fundo verde que acabe com a sua dor Em mim, em mim, em mim, em mim, em mim.